Eu descobri um moleque, um jogador de futebol, que é a promessa da seleção do Sub-20. É uma mistura assim, a mistura de Cristiano Ronaldo com a Marta. Exótica, né? É, o quê? Aí o Bayer tá de olho já. Mano, não sei no que isso vai dar, entendeu? Mas eu tava aqui pensando, eu tô fazendo uma vaquinha pra comprar uma moto pra mim, entendeu? Você podia contribuir, né, Tomás? Com certeza, com certeza. Não agora, né, irmão? Que negócio de futebol, você se investe lá no jogador, depois que vem o retorno. Mas quando vier, eu te dou uma Ferrari. Você vai me dar uma Ferrari? Não, eu compro a Ferrari pra mim, aí vem aquelas motinhas de brinde, eu te dou, te dou, te repassa. Ah, firmeza. Bom, vou ficar aqui na torcida, hein? Boa, boa. É nóis. Não esquece de torcer e outra coisa. Irmão, funciona. Sorriso da riqueza, ó. Sorriso da riqueza, acorda? É. Mano, eu vou sair, tá sorrindo assim. Tipo assim, tá tranquilo, não. Eu vou sair, feito um idiota, sorrindo pra todo mundo aí. Dona Anivalda! Ai, que susto, manida esse pessoal do subúrbio de entrar assim, se avisar. Você tá louca, né? Você que entrou no meu apartamento, gata. Não faz a Wainona pegando o meu viado, não, tá? Devolve o David Brasil. Olha aqui. Eu não tô pegando, eu não tô roubando, eu tô apenas confiscando. É proibido aqui nesse prédio usar esse tipo de decoração na varanda. Ah, inventou uma regra agora do nada. Isso aqui tá no Estatuto do Condomínio. A gente fala nas reuniões que o senhor nunca participa. Sou usurpadora. Quem é do Meyer, não bobeia. Eu já capei tudo. Você também tá querendo participar desse concurso aí, pisca, pisca, do Leblon. Aí tá querendo me boicotar. Ah, pelo amor de Deus, olha pra mim, olha pra minha classe. Vê se eu vou participar de concursos de pisca, pisca. Além do mais dessa decoração, essa decoração tá muito cafone. Isso aqui, isso aqui tá parecendo o Meyer. Como ousa falar isso da minha decoração e do meu bairro? Olha aqui, eu ouso falar o que eu quiser. É o seguinte, o senhor tem uma hora pra tirar metade desses piscas, 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 essa coisa toda aí. E o viadinho eu vou confiscar, ok? Que gritaria é essa aqui? Não é nada não. Não é nada não, dona Tereza. Não tem discussão nenhuma. A gente só tava conversando sobre as regras do prédio. Eu tô de saída. Não deixe ela sair não, Tereza. Que ela tá querendo roubar o meu David Brasil, o meu viado. E querendo me boicotar no concurso. Como é que é? Você tá querendo pegar o viadinho do viado. Você não vai sair. Olha aqui, isso aqui agora é cárcere privado? Você só sai daqui por cima do cadáver de Tereza. Quer saber? Um dia Bebeto me contou a história do pisca-pisca aí pra dona Lindalva. É Nivaldo e não tem história nenhuma, hein? Vê só o de Bebeto. Ih, falando desse jeito tem história com certeza. Conta, Tereza. Não é história nenhuma. O que é fofoca de Bebeto não é fake news. É sim, não tem história nenhuma. É fake news e não tem história nenhuma de eletricista nenhum. Essa daí quando se enviou, vô, ela ficou aqui gamada pro homem, o eletricista no prédio que vinha instalar o pisca-pisca. Minha filha, você tinha que ver. Só que nessa época ela não pegava o homem. Mas ela ficou o quê? Gamada no homem. Fiado. Mas era gato, me conta tudo. Ai, você nem imagina. Mentira, não tem história nenhuma de eletricista, isso é tudo invenção, isso é fake news. É não. Ela se chamava o homem pra botar as lâmpadas na casa dela, só que ela não pegava o homem. Como eu já falei, ela não pegava o homem, não. Ai, ela chocou o homem pra botar as piscas-pisca na casa dela. Um dia ela, você é safado, você é catranqueira, Ferdinando. O que ela fez? Ela se jogou pra cima do homem. E aí deu uma confusão danada. Sabe o que aconteceu? O quê? Ele se embolou nas lâmpadas, deu um curto circuito, o homem foi parar no hospital. Olha só, a jararaca se enrolou no próprio pescoço, hein. Continua, Tereza, conta mais, quero saber tudo. Aí, essazinha, essa só, ó, só, ficava mandando dinheiro, cesta básica, mandava fruta pro homem, mandava de um tudo. Mas ela conseguiu pegar? Não, ele fugiu com a enfermeira. Não me faz lembrar dessa história. Você acabou comigo, dona Tereza, acabou comigo. Você é que é tranqueira, Ferdinando, ri? Ri mesmo que você é que é tranqueira. Isso aqui fica com o mexilhão dela aqui, ó. Mexilhano. Minha santa Manu Gavassi, olha, um boy é capaz de destruir qualquer pessoa, né? Até a dona Anivalda, eu fiquei até com pena dela. Eu também fiquei com pena, mas já passou, que eu tô cheia de problema. As crianças lá do Serau tão sem o papai, não, eu tô sem o bom velhinho. Mas minha comate falou que ia me ajudar carrabanada. Agora o bom velhinho eu tô sem. Tereza, como você me ajudou, eu também vou te ajudar. Só preciso checar uma coisinha ali no Ateliê da Bicha, mas ó, confia em mim, que eu tô dominada pelo espírito natalino. A boa virá. Ai, eu adoro a surpresa. Ah, calma, calma. Tereza, como você me ajuda. Tereza, como você me ajuda.